Sinais de que o teu terceiro olho está bloqueado. O nosso terceiro olho está localizado aqui, entre as nossas sobrancelhas. E se este chakra estiver bloqueado, tu vais ficar muito indeciso ou indecisa, confuso, sem foco e também sem propósito na vida. Vais-te sentir triste e sem inspiração. Queres saber como é que tu podes desbloquear este chakra? Então vais fazer como? Vais-te sentar com a tua coluna direita. E vais-te concentrar neste pontinho entre as tuas sobrancelhas. Esta técnica, ela chama-se Brumadia Dristi. Vais-te concentrar no teu terceiro olho e vais respirar. Vais olhar para cima. Os teus olhos podem ficar completamente brancos, ok? E vais respirar. Se vierem pensamentos à tua mente, traz de novo a tua atenção para esse pontinho entre as tuas sobrancelhas.